Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Com a Carol aqui. Eu conheço a Carol há quanto tempo, Carol? Cinco anos. Cinco, né? Ou mais, não sei. Deus não me mede, né? Eu tinha acabado de terminar a neonatologia lá. Uma sala de parto na madrugada. Uma aspiração de mecônica. Foi linda a assistência dela. Achaonei pela assistência da Carol. É um parto, né? Que teve um bebê que aspirou mecônica. É um parto complicado, é um parto difícil e acho que é nesses momentos que a gente conhece os talentos, né? E ela atendeu o bebê de uma maneira linda. Entregou o bebê pra mãe e eu fiquei, assim, impressionada com aquela pediata novinha, né? Ela tinha acabado a especialização dela na natologista, então ela tinha um aspecto de novinha. E aí chamei ela pra conversar e desde então fiquei sempre... Quando ela tava de plantão, acham aquela pediata, aquela Carol, quero ela aqui no meu parto. E depois ela saiu do Brasil, foi pra fora, teve bebê. E assim que eu reencontrei ela de novo aqui nos plantões aí da pediatria, convidei pra trabalhar aqui conosco. E tô muito feliz de ter a Carol aqui conosco. Ela tem muito a acrescentar. A Carol tem uma sabedoria, gente, apesar de ser nova, né? Mais nova do teu. Mas... E ter só um filho. Aquelas, assim, né? Eu tenho muitos filhos e muita experiência. Mas ela tem uma visão muito bela da maternidade. Ganhei um livro, da Carol, que livro. Já li metade. É, sensacional. E eu... E o engraçado que eu sigo ela no Instagram. E... Como é que chama o Instagram dela? É... Maternity Free. Maternity Free. Da Eliana Rigol. A Eliana Rigol, ela é uma gaúcha. Isso. E... E ela tem só esse livro? Não, tem um primeiro que chama Moscas no Labirinto. Uma coisa assim. É sobre maternidade também? É, é. Ela faz orientação de par normal, questão de hipnose também. Ah... Tem que... Tem que descobrir ela mais. Ela é uma pessoa que tem tudo a ver com o nosso universo, que é legal. E eu... E eu fui apresentada a ela, não sei por quem, a Eliana Rigol. Eu comecei a seguir ela no Instagram, ela escreve algumas coisas sobre maternidade. E... Quando eu comecei a ler o livro que você me deu dela, da Eliana Rigol, eu falei, gente, eu já li algumas coisas dela. Eu conheci a história dela por ela ser gaúcha, o jeito do gaúcho falar, né? O livro dela é bem leve, assim. Eu já conheci algumas histórias. Elas de morar em Toronto... É uma história migratória também. É. E... Então, a Carol, ela busca um pouco essa questão, assim, da relação da mulher com o filho. E dessa... Dessa profundidade na relação da maternagem. E que é uma coisa que eu me questionei muito quando eu virei mãe. Porque nós mulheres, quando nós buscamos a maternidade, depois de já termos buscado a realização profissional, muitas vezes nós nos vemos perdidas. Sim. Eu percebo muito isso nos meus relacionamentos com amigas, com pacientes, com outras médicas. Nós mulheres que primeiro vamos em busca da realização profissional, da carreira... E o estudo, né? Aquela dedicação... Acadêmica... E isso é muito prazer pra gente. Sim. A gente se define, né? Como isso. A gente se encontra ali e aquilo ali, né? Aí vem o filho e agora, né? Né? Como que vai ser? E tem muitas mulheres que quando estão realizadas na vida profissional ou acadêmica, né? Ou... Estão bem ali. Estão felizes. E de repente falam, não, peraí, eu quero algo mais. Eu também quero a maternidade. Ok. E pensam que a maternidade vai ter um lugar na sua vida. Sim. Vai ser mais uma função, né? Vai ser uma... A maternidade vai ser isso aqui, né? Tá aqui sua vida. A maternidade vai ser esse ponto aqui. E aqui minha vida. Uhum. E aí quando realmente o filho chega, a pessoa fala assim, não. Não é só esse ponto, não. É isso aqui tudo, filho. É. E eu? Uhum. E minha carreira? E tudo que eu construí minha vida inteira? Onde vai ficar? É. Então eu percebi que a Carol gostava de conversar sobre isso. Gostava de questionar isso. Gostava de questionar o lugar da mulher e do homem, esses papéis. E também o lugar do filho nisso. Porque como que a criança se sente nesse mundo, nessa casa e nessa mãe que não sabe, não sabe o lugar dela. Onde ela vai se encaixar, né? Qual papel ela vai exercer. E eu acho que, primeiro eu acho que a gente tem que pontuar que essa discussão, esse dilema, carreira e maternidade, eu acho que a gente tá falando de uma posição muito privilegiada. a gente tem que falar, né? Porque a mulher brasileira, no geral, que tem 3, 4 filhos, que tem que pegar dois ônibus pra ir pro trabalho, que sai 5 horas da manhã, volta 8 horas da noite. Ela não vai ter essa questão. Ela não vai ter esse dilema. Então, esse dilema que a gente tá colocando aqui é numa posição muito favorável, muito, né? De um luxo que a gente vai ficar pensando e agora, tá? Mas eu acho que essa discussão, ela é de âmbito, assim, de saúde pública, né? Que a gente tem que pensar no futuro das crianças. E as crianças estão sendo largadas, né? Tanto pela mãe que não tem licença de maternidade, que pega o busão lá pra trabalhar 5 horas da manhã, quanto pela mãe que está fazendo a sua carreira e coloca isso como fundamental e tá terceirizando o filho. Então, eu acho que tá na hora da gente votar nas mulheres, né? A gente tá com eleição aí, eu acho que tem que pensar muito nisso, votar em mulher. E pensar em termos de prevenção de doenças, de cuidado e o que a gente quer, assim, em termos de futuro. Eu acho que a resposta é um pouco nesse caminho, sabe? Em termos de mudança de estrutura social como um todo. Não é uma questão só individual, né? Agora eu estou com um dilema porque eu sempre fui muito boa no que eu faço, minha carreira muito bem estabelecida e agora eu tenho um, dois, três filhos, como que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar, né? Em termos de colocação, né? Pessoal como mulher, na sociedade, o que que eu vou ser, né? E até é bom você ter falado dele no começo, que ela colocou esses dias um texto que, dessa necessidade nossa, às vezes, é... Não necessidade, mas o quanto é preciso a gente se despedir desses títulos de nobreza atual, né? Que são títulos de nobreza. O que a gente tem hoje, ah, você é doutora, mestre, não sei o que, né? Você vai se despedir disso, né? Vai tirar seu cachá, né? Qual que é o peso disso pra mulher que batalhou tanto pela carreira e agora tá com o filho ali. A vida crescendo debaixo do nariz, né? Então não é fácil, não. Eu lembro que no dia que eu apresentei minha dissertação de mestrado e... Que é, assim, um parto, né? Dissertação de mestrado e defesa de tese. A Milene falou que tá muito baixo, né? Eu também achei que... Vamos aproximar mais um pouco? A gente ia colocar o microfone e acabamos não colocando o microfone. Melhorou, Milene? Você acha que melhorou? Deixa eu ver se a Milene fala aqui. Você acha que melhorou, Milene? Manda um joinha aí, se tiver dando pra ouvir. Ficou melhor? A gente aproximou um pouco mais, porque a gente preferiu não colocar o microfone, mas a próxima vez, quando a gente fizer aqui nesse ambiente, a gente coloca. É... Eu lembro quando eu... Melhorou. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu lembro quando terminou, a gente saiu pra almoçar e meu marido falou assim... É... Com o meu orientador de mestrado. Que bom, né? Que agora a Kézia é uma mestre. Mas também não precisava de mestrado, né? Pra ser uma dona de casa e uma mãe de família. O que você faz com tanto de título agora? É... E aí a gente riu, assim... E aí eu fui pra casa e fiquei rindo disso, assim... E aquilo foi uma brincadeira, assim... Mas eu fiquei pensando... Pensando nisso muito tempo, assim... Pensando nesse título e pensando o que eu queria mesmo da minha vida. E esse conflito sempre voltava e sempre voltava e sempre volta. Principalmente naqueles momentos em que você está exausta, em que você está esgotada. Em que seu filho manifesta claramente que precisa de você e precisa de mais tempo com você. Porque os filhos, gente... Pra quem não tem filhos ainda... É igual tudo na vida. Tem momentos que tem instabilidade. Tem momentos que as coisas estão... De repente... Desequilibra. De repente, né? E quem tem mais de um filho... Às vezes dois desequilibram juntos. Você precisa daquele momento ali. Você precisa de ter mais tempo. De ter mais atenção pra aquele filho, pra aqueles filhos. E às vezes seu trabalho não te dá esse tempo. E aí você tem que deixar de ter tempo pra você. Você tem que deixar de dormir. Você tem que deixar de comer. Você tem que deixar de fazer coisas da sua própria... Às vezes higiene ou cuidado pessoal. Pra dedicar tempo pro seu filho. E por mais que você tenha rede de apoio. Tem sua família. Tem seu esposo, pai. Tem coisas que é a mãe. A gente já teve mãe. A gente sabe que tem coisas que é o colo da mãe. E tem coisas que a gente quer estar com o filho da gente. Tem coisas que você não aguenta deixar ninguém fazer por você. Você é a galinha. Você é choca. Você quer os pintinhos com você, né? É muito difícil delegar algumas coisas, né? É assim... Não adianta falar assim... Ah, é tempo de qualidade. Então eu vou trabalhar 12 horas por dia. Eu odeio você falar tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Eu fico com o menino muito, muito presente. Assim, 5 minutos. 5 minutos. Muito bem. 5 minutos. Meu filho satisfeito, né? Tá bom. Agora eu vou me ver dormir. Vou pra academia. Vou fazer isso, isso, isso. Tchau. Não é assim, né? Que é a mesma coisa. Falar com o seu chefe. Eu vou dar o máximo, mas eu vou trabalhar só 2 horas, tá? Por dia. Seu chefe não vai aceitar. Né? Então... É tempo mesmo. E tempo de qualidade. E a gente tem que pôr na balança, né? O que eu falo muito é que não tem uma regra absoluta. Cada família é diferente. Cada mulher é diferente. Cada criança é diferente. E também as coisas mudam ao longo do tempo. Claro que eu não sou expert nisso, né? Até brinquei com uma paciente esses dias que a gente tem que fazer uma live dessa depois com a Regina. A Regina Lunardi é um outro pediatra aqui da Vila. Que é a mãe da Ana Lunardi. Que ela tem... Hoje já tá na terceira idade. Não vou falar a idade dela aqui. Mas ela foi minha professora. Foi sua também? Não. Ela já é uma imortal da faculdade de medicina. Já foi homenageada pela academia como imortal. Ela tem um currículo de mais de 200 páginas. Centenas de artigos publicados, doutorados. E agora vai aposentar a faculdade de medicina. Tem quatro filhas muito bem criadas. Muito bem formadas. Quatro médicas, né? A Ana é professora, doutora e pós-doutora. Não sei mais se é alguma outra professora. Mas as quatro são médicas. Tem vários netos. Então a Regina... Eu falo assim... Quem tinha que falar aqui como conciliar carreira e maternidade? A Regina que fez esse trabalho muito bem. E já provou isso. Eu não provei nada ainda, né? Meus filhos são crianças ainda. Mas eu vim aqui, eu e a Carol, compartilhar um pouco do que a gente está vivendo. E um pouco das nossas dificuldades nos tempos atuais. Sim, sim. Do que a gente sofre. Porque a gente sofre mesmo. Assim como vocês sofrem. Vai na caixinha da culpa materna, né? Sair pra trabalhar, deixar o filho, né? E o que eu falo muito com minhas pacientes é que... Muitas vezes aquela mulher, né? Que não tem escolha. Que tem que trabalhar porque a renda dela é importante para pagar as contas no fim do mês. Porque uma coisa... Tem um livro na minha casa da década de 70. Eu não lembro... Não sei de onde que esse livro saiu. Mas o livro começa assim... O livro é assim... Como estimular a inteligência do seu filho. E a introdução do livro é assim... Esse livro vai ensinar técnicas para estimular a inteligência do seu filho. Porque infelizmente... Depois... Muitas mulheres têm... Para ajudar no orçamento familiar... Muitas mulheres têm que trabalhar fora. E aí por isso as crianças ficaram muito sem estímulo. E aí eu e meu marido a gente lê isso assim... Morre de rir disso, né? E aí às vezes quando me pego nisso e leio e falo assim... Gente... Será que as mulheres, nós hoje, realmente temos que trabalhar fora? Temos assim, né? Que padrão de vida que a gente construiu... Que a gente tem que trabalhar fora. Porque a gente tem o padrão de vida... Que a gente construiu, né? Esse padrão... Que a gente tem que trabalhar fora. Mas será que é só o padrão de vida que a gente precisa dessa finança? Ou porque a gente... Por isso que eu coloquei aí carreira. Ou a gente construiu nossa carreira? Porque o que eu vejo muito hoje das mulheres... Não é só manter um padrão de vida... É uma carreira... Quando eu era criança... Eu não imaginava assim... Eu quero ganhar X reais... Eu imaginava assim... Eu quero ser a profissional tal... E você? Eu imaginava numa carreira... Sim... Então o que eu vejo hoje é que as mulheres... As meninas... Os homens... A gente é construído... Pensando numa carreira... Sim... Eu acho que o desafio é conciliar... A carreira... Sonhos... Né? A maternidade... Vendo o nosso coração... Como um sonho... Igual o sonho da nossa carreira... Isso faz parte do que a gente é... Né? Não dá pra abandonar isso... E falar... Pronto... Agora eu sou só mãe... Né? Vou deixar... Porque acaba que você vai se frustrando... Né? Porque... Aí fica aquele negócio... Né? Que a maternidade te tirou... Aquilo... Né? Que você poderia estar... Né? Em determinada posição... Na sua carreira... Que você podia ter alcançado... Alguma coisa... E que aquele filho... Não te deixou... Né? E aí você joga o peso... Na criança... O que pode ser ruim... E acaba prejudicando a relação... Você coloca... Né? O menino lá... Que não tem nada com isso... Né? A carreira da minha mãe não foi pra frente... Porque eu nasci... Né? E... Aí eu acho que é onde mora o equilíbrio... Né? Qual que é a sua meta... Em relação a sua carreira... Né? É mais um crescimento profissional... Qual que é o ganho financeiro... Né? Que vem... A partir disso... Precisa desse... X... Dinheiros... Né? De ganho... O que que dá pra balancear... Dá pra diminuir... Né? Na questão financeira... Pra poder ficar mais em casa... Mas é muito difícil... Porque aí tem que ter ajuda também... Sim... A mulher sozinha... Fica bem complicado... Né? Isso que demanda muitas vezes... Uma autoanálise constante da mulher... E do seu parceiro... Do seu apoiador... Da rede de apoio que ela tem... Tanto psíquica e emocional... Quanto financeira também... Isso não vem do dia pra noite... Não... Tem que ser trabalhado... E a terapia em cima... Não... Não... E nem essas escolhas... Muitas vezes as escolhas não vão vir... As decisões não vão vir... Quando o bebê nasce... Muitas vezes essas reflexões começam lá... Bem antes da gravidez... Eu sempre estimulo minhas pacientes a pensarem sobre isso... Quando elas chegam aqui e falam assim... Eu quero ser mãe... Daqui a um ou dois anos eu quero ser mãe... E já queria começar a planejar e sonhar com isso... Então vamos começar a planejar e sonhar com tudo? Vamos começar a pensar na sua carreira... No seu futuro... Que lugar que os filhos... O filho ou os filhos tem na sua vida... Como você se imagina com o bebê de dez meses... De um ano... De dois anos... De três anos... De quatro anos... Como você se imagina na sua carreira... Na sua profissão... Que com rede de apoio... Porque uma coisa que é muito importante gente... Quando a gente visualiza... As coisas acontecem... Eu acho que não é uma coisa que tem que ter fim... Sim... Uma coisa que você pensou hoje... Que você determinou que vai ser assim... Que você vai se dedicar mais àquela criança que chegou... Até dois, três anos... Quatro, cinco anos... Independente... É uma pausa que você vai dar... Que depois você pode retomar... É sempre um ir e voltar... Sim... Na carreira, na profissão... Não é porque parou agora... Que depois nunca mais vai voltar... Né? E aí a gente vai caminhando... Essa reflexão... A mulher é uma metamorfose ambulante... Eu falo isso nas pacientes... A mulher se metamorfoseia sempre... Lembra de quando você era criança... Lembra de quando você era pré-adolescente... Adolescente... Jovem adulta... Recém casada... Você nunca para de mudar... Quando você engravida... Vem um primeiro filho... Então... Eu gosto da Adélia Prato... Que fala, né? Que mulher é desdobrável... Né? Mulher é desdobrável... Se te dobra... Se te desdobra... Eu dobro de novo... Sim... E aí você cria uma regra... Ah não... Meu filho chegou... Eu vou trabalhar sim... Claro que... Nem todos os trabalhos... Nem todas as profissões... Permitem... Flexibilidades... Né? A gente... Recentemente... Uma das funcionárias aqui da clínica... Com o começo da quarentena... A gente teve que flexibilizar o horário aqui... A gente precisou disso, né? Porque tem funcionário que tem filho... Então a gente precisou flexibilizar... Abrir o horário de home office... Porque... Né? A gente tinha um funcionário que não tinha... Né? Rede de apoio para cuidar de filho... Então a gente teve que colocar o hospital de home office... E... E a gente teve recentemente... Quem... Precisou se desligar mesmo... Pela questão da quarentena... Para cuidar de filho... Mas a gente entende que isso pode acontecer na vida... É... De qualquer mulher... E a gente respeita... E a gente apoia... E eu entendo que isso... É... São momentos e fases na vida das mulheres... E... E nós... Eu sempre falo que... A empresa que apoia... Que entende e compreende as mulheres... Está sempre aberta para isso... Tanto para apoiar saídas... Como apoiar chegadas... É... Eu acho que principalmente empresas feitas de mulheres... Por mulheres... Por mulheres... E eu acho que a gente tem que ser incentivadoras... Dessas empresas... Dessas mulheres... Né? Fazer essa rede... Né? Assim... A licença maternidade no Brasil... Ela é pequena... Né? Se você... Você coloca... Pega as taxas de amamentação... Você vê... Como que... As crianças são desmamadas... Coincidentemente... Quando a mãe volta a trabalhar... Né? Com quatro... Cinco... Seis meses... As crianças já deixam de ir para o peito... Porque a mãe voltou a trabalhar... Porque o lugar do trabalho... Não tem essa flexibilidade... Não tem um lugar para a criança ficar próxima da mãe... Né? Isso já é tão diferente na Europa... Né? Então... Quando a gente... Esse trabalho de conversar antes com a mãe... É tão importante... Né? De... O que que ela pretende... Como que vai ser... Para ela se estruturar... E tentar levar isso de uma forma melhor... Né? E sempre repensando... Né? Igual eu disse... Não é uma decisão... Assim... Um batido em cartório... Que não pode voltar atrás... Eu tenho percebido... Várias grandes empresas aqui... Para quem é de Minas... Né? Tem duas empresas... Que eu tenho... Várias... Três empresas... Que eu tenho pacientes... Né? A Vale... A GE... E a Fiat... Eu falo o nome aqui... Não tenho... Não tenho nenhum vínculo com essas empresas... Mas eu tenho vários pacientes dessas empresas... Que estão flexibilizando bastante... Para as pacientes fazerem... Um... Dois... Três dias por semana de home office... É... Para as mulheres que têm filhos... É... Para elas continuarem na empresa... Assim... E eu já tive experiências lindas... De mulheres muito competentes... Tecnicamente... Que chegam... Que estavam com dois filhos... E querendo ficar mais tempo... Próximos dos filhos... E que se tiram cansados... De ter que se deslocar... Às vezes ficarem duas horas no trânsito... E perderam esse tempo... De ficar perto dos filhos... Pediram demissão... E a empresa fala... Não... A gente vai deixar você ficar... Três... Três... Dias em casa... Ou então... Vamos diminuir sua carga horária... Para você trabalhar menos... Ganhar até menos... Mas fizeram propostas... Assim... E isso é muito interessante... O lado bom da pandemia... Que trouxe essa questão... Para dar mãe para dentro de casa... E eu acho que a gente tem que mudar no mercado de trabalho... Porque o que eu sempre falo assim... Nós como médicos... Ou profissionais liberais em geral... Médicos, advogados... Quem consegue fazer uma carga horária diferenciada... A gente tem uma vantagem... Que é assim... Eu posso numa fase da minha vida... Trabalhar menos horas... E tem algumas profissões... Algumas profissionais... Que não podem... Não tem essa vantagem... De trabalhar menos horas em algum momento... Se ela quiser... Alguns regimes rígidos... Com as leis trabalhistas... De 40... 44 horas semanais... E isso somado a um tempo de trânsito... Deslocamento... Para quem trabalha nas grandes cidades... Isso acaba deixando a mulher muito tempo longe dos filhos e das crianças... E isso traz um sofrimento grande para a mulher... E para a criança também... Que fica longe da sua mãe... Então... Às vezes a mulher sofre calada isso... Às vezes sofre e não fala... A criança também... Isso acaba gerando algumas doenças psicossomáticas... Às vezes a gente... Vê isso no consultório... Sim, sim... Aquela coisa que a mãe está trabalhando tanto... Aí chega em casa... Não conhece o filho... Não tem aquela conexão... Então... Um choro... Já é um diagnóstico de alguma coisa... Então começa a aparecer... Um tanto de coisa... Meio que para preencher aquelas ausências... Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensado muito individualmente... Na mulher... A partir do momento que ela pensa em engravidar... O que ela pretende... Em termos de maternidade... O que ela pode abrir mão em relação à carreira... E em termos de política pública... Também... Então eu acho que tem tudo isso muito envolvido... Eu acho que só da gente estar aqui discutindo isso... Já é um caminho... Assim... Para a gente... Iniciar essas percepções... Porque às vezes as coisas não eram faladas... Sim... A mãe... Simplesmente não... Eu trabalho em três hospitais... Então... Tem a babá... Que já vai para a maternidade junto... Com o filho... E a babá pega o neném... O neném chorou... Põe no peito da mãe... Depois tirou... Põe lá no bercinho... E continua no mesmo ritmo... Qual o propósito... O que que... A gente tem as terceirizações... Até que ponto isso é saudável... E a gente vê que não é... Que esse vínculo é muito importante... Então... A presença é muito importante... E aí a gente cai no de novo... Né... O quanto que eu vou poder me ausentar... O quanto eu vou poder... Abrir mão do meu trabalho... Né... Eu... Eu já contei nas redes sociais aqui... Um pouquinho da... Da minha história... Né... Como é que eu... Como é que foi minha experiência... É... Quando eu engravidei do Paulo... Eu já tinha tido uma perda... Eu... A minha primeira filha... É... Teve anencefalia... Então ela morreu... Quarenta minutos depois de nascer... Isso de certa forma... Mexeu muito comigo... Né... Eu fiquei bem emocionalmente... Mas também fiquei... Muito abalada... Triste... É... De certa forma... Fugindo um pouco do vínculo... Né... Fugindo um pouco do amor... E da entrega... E entrei de cabeça na minha profissão... E também... É... Comecei a crescer... Tive um crescimento profissional muito grande... Depois disso... A... A energia trouxe muita coisa pra mim... Deus trouxe um crescimento muito grande... Enfim... Durante a gravidez do Paulo... Que é meu... Meu filho mais velho... Eu comecei a trabalhar muito... Muito... Meu consultório cresceu muito... E aí... Quando o Paulo nasceu... Eu... Eu tinha muito medo de mamentar... Eu tinha um trauma... Assim... De ter visto muitas complicações de mamentação... Dava muitos plantões... Me treinava muito abscesso... Então... Eu contratei três técnicas de enfermagem... Que iam se revezar... Em plantões na minha casa... E tinha colocado meu plano de parto... Que eu... Não queria mamentar... E pedir pra pediátrica... Que fazer minha sala de parto... Pra escrever Nã... Comprei Nã... Na minha bolsinha de maternidade... Tinha Nã... Tinha mamadeira... Tinha chupeta... O remedinho pra secar o leite também... Porque eu não queria nem... Nem... Nem ter leite... E isso assim... Queria ter parto natural... Tudo... Mas mamentar não... Eu tinha um pânico também... Porque eu queria trabalhar... Não queria parar de trabalhar... Porque eu assim... Imagina minha carreira assim... Ascensão... Muitas pacientes... Consultório lotado... E... Muito sucesso profissional... Imagina... Se eu ia perder tempo... Mamentar no neném... Ia parir o neném... Entregar pro babá... E vida que segue... Eu tinha essa cabeça... Assim... Eu era muito focada profissionalmente... Sempre fui muito estudiosa... Muito dedicada... E eu... Pra mim... Pra mim... Filho era assim... Eu parei o filho... Entregava no babá... Continuava a minha vida... Engravidar... Parei outro filho... Entregava no babá... O babá vai pra escola... Vai pra escola... Estão pagando... Pagam pessoas boas... Educadoras... E vão cuidando aqui... É... A psicóloga... Depois conversando... Com pessoas... Eu entendi que talvez... Eu criei isso... Como uma fuga... Pra não vincular... E pra não sofrer de novo... Que eu tinha sofrido... Na minha primeira gravidez... Que o bebê morreu... E eu sofri... Talvez... Hoje... Eu entendo isso... Porque depois... Que eu vivi... E apaixonei pelo Paulo... Nos outros filhos... Não... Me apaixonei... E não tive mais isso... Então... O primeiro foi isso... Mas aí... Na hora que o neném nasceu... O Paulo nasceu... Foi um parto maravilhoso... Delicioso... Tsunâmico... Orgasmico... Delicioso... Na hora que ele nasceu... E eu peguei... Ele pesou 3 de 800... Aquele neném gordão... Assim... Eu tava completamente... Embriagada... Assim... Aí você pôs no peito... Botou no peito... É... Botou no peito... Aí ele mamou... 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 Até o ano... Simples assim... Então... É instinto... E que lindo... Porque isso não volta... Isso não volta... E a carreira a gente pode retomar... Sim... A carreira a gente... A gente recupera... A gente volta... A gente tem... Enquanto a gente tem sanidade... A gente vai... Correndo atrás... Né... Mas a infância... Eu acho que é muito sagrada... Sabe... Eu vejo isso... E principalmente... Quando a gente estuda... Tanto os primeiros mil dias... Né... Da formação do cérebro da criança... Daquele impacto ali... Do... Do olho a olho... Daquela troca de ping-pong... Com a mãe... Aquilo é muito importante... O crescimento da criança... Né... Então... Eu... Assim... Quando eu resolvi... Que eu ia embora... Ia fazer minha maternidade... Em outro país... Vive ali a coertério... Um ano sabático meio... Maternidade... Assim... Foi um ano e meio... Por conta... Né... Eu... As pessoas viravam pra mim... Nossa... Mas você vai voltar... Você não vai saber mais nada... É... Uma residente... Eu lembro direitinho... Lá na Unimed... Fazendo... No meio da cesárea... Ela falou... Mas... Mas você vai voltar... Como é que você vai fazer? Eu falei... E vivi com a maternidade... Muito... Muito inteira... Com a Luísa... Assim... Eu e ela... E o pai dela... Em casa... Sem babá... Sem faxineira... Sem ninguém... Em outro país... Né... E foi super possível... Né... Então... A gente dá conta... A gente dá conta... E as coisas... A gente recupera depois... Né... O que que a gente... O que que tá em jogo ali... Eu acho que... Às vezes a vida exige... Que a gente tome algumas decisões... Mais nesse sentido... Uma coisa que eu penso muito... Que eu sempre sofro... E sempre fico correndo atrás... Do prejuízo... É que... Essa paixão dentro de mim... Pelo parto... Pelo cuidar de mulheres... Pela ginecologia do setor... Isso é muito intensa... E aí... Sempre... Eu vendo os meus filhos ali... Sempre vem assim... Mas o que que adianta... Você dar pro seu filho... Um parto respeitoso... E não dá pra eles... Uma infância respeitosa... Sabe... Isso... Pesa... Sempre pesa muito pra mim... Então... Por isso... Quando a gente... Quando a gente... Eu pensei no Instituto Vila Mil... Eu pensei... Não adianta... Eu cuidar da mulher... Cuidar até o bebê nascer... E depois... Não... Não pensar na... Na pediatria... Não pensar... Em mostrar pra mulher... A importância de cuidar das crianças... Né... Que adianta... Humanizar até nascer... Amamentação... E ó... Tchau gente... Se inscreve no jeito que vocês querem... Tá bom... Vocês... É... Eu não vou ajudar vocês a ser pais não... Tá bom... Eu vou ajudar vocês só a parir o neném... Tá bom... O pariu aqui... Agora o resto aí... Você se vira... Porque gente... A gente não é ensinado a sermos pais... Ser pai... Mas eu parei não... Eu parei aqui ó... É a ponta do iceberg... O parto... É... É muito pouco assim... Então eu pensei... Depois que eu virei mãe... E vi... Claro... O parto é um grande desafio... O parto é difícil demais... Assim... Eu continuo falando... E tô aqui... Amo obstetrícia... Amo partos... Mas eu sei que a gente precisa de muito apoio... Pra parentalidade... Pra isso daqui... E pra gente ter força... Porque é todo dia... É... Todo dia... E na verdade assim... Eu acho que... Tem tanta coisa hoje na internet... Tem tanto livro... Tem tanta... Né... Você... Eu acho que os pais podem até se sentir meio perdidos... Né... Tipo... Então eu não sei criar meu filho... Então eu tenho que ler o quê... Né... E sai procurando tanto de coisa... E eu acho que... Que não é muito por aí... Sabe... Porque... Aí são os extremos... Ou o pai não tem orientação nenhuma... E vai seguir aquilo que... Que tá... Enraizado na família... Que foi passado de geração em geração... Né... Um jeito mais... Antigo de criar... Enfim... Ou vai ficar muito louco ali... Naquele meio de informações... E aí eu acho que... Eu vivi muito isso... Que quando eu fui embora... E eu vivi... Seguindo o meu instinto... Que eu desliguei... Assim... Do mundo... Eu consegui... Conduzir... Sabe... Amorosa e com respeito... Sabe... Não que eu não tenha feito... Não tenha feito nenhuma cagada... Sabe... Mas... Eu acho que a gente... Se conecta melhor com o filho... E atende melhor... De acordo com as necessidades do filho... Colocando aquela criatura... Ali... Tão... Tão fágil ali... Como prioridade... Sabe... Porque você é um adulto... E você já... Na teoria... Já tem que ter se resolvido... Né... Assim... Então... Essa... Essa busca... Que eu às vezes vejo... E... Que eu já escutei até... Assim... De pessoas muito próximas... Falarem... Ah... Então eu tenho que estudar... Para ser mãe agora... Eu acho que não... Não é que tem que estudar... Sabe... Eu acho que tem que ter... Apoio... É... Calma... Entendimento... De quem você é... E daquela criança... Que está com você... E para você entender... Aquela criança... Você precisa de tempo... Para você se conectar... Você precisa de tempo... Né... Então... É... É isso... Eu acho que quem buscou informação... Sempre buscou... Eu lembro assim... Eu lembro... Quando eu era nova... Quando eu era adolescente... Assim... Eu sempre estive lendo revista... Chegava nos salões... De beleza... Eu pegava tudo quanto era revista... Eu ficava lendo... A minha mãe... Ela tem um programa de rádio... Que já tem vinte e poucos anos... Ela tinha... Tinha um quarto... Lá na minha casa... Que tinha várias estantes... Que ela pegava... Tudo quanto era revista... Livro... Ela recortava... E fazia... Pastas... Por setores... Assim... Esse programa de rádio... Tem até hoje... Esse programa de rádio dela... Chama Espaço Mulher... E esse programa... Dura três horas... E cada dia... É um tema que ela fala... Então assim... Sempre existiu rádio... Com programas informativos... Programas de televisão... Livros... Enciclopédios... Sempre teve muita informação... A diferença é que... Hoje a informação... Tá na tela do telefone... Isso... Mas sempre quem teve informação... Minha mãe sabia que era partenário... Desde quando eu nasci... Só não tinha na cidade dela... Mas ela sabia... Se ela fizer... Até depois de janeiro... Tinha um parto na água... Minha mãe sabia o que era parto normal... Como é que encontrava contrações... Sabia tudo... Minha mãe fez um parto muito bem informado... Sabe... Ela sabia de amamentação... Porque ela buscava informações... Hoje é mais fácil... Assim... Eu lembro de eu ir em bibliotecas... Fazer pesquisas... A gente tinha como ter as informações... Sim... Porque tem de tudo... E tem de qualidade... Qualidade... É... Depende muito daqui... Porque antigamente... Como a gente ia na biblioteca... A gente pegava o livro... Era sempre de qualidade... Hoje... Como tá no Google... Qualquer pessoa... Bota qualquer informação lá... Então as pessoas... Podem achar de qualidade... Sem qualidade... Às vezes não sabem filtrar informação... Isso... Então esse é o risco... Né... Esse que é o risco... Não é que tem que estudar... Para ser mãe... Mas quem quis estudar... Sempre estudou... Eu falo... Porque eu vejo que minha mãe... Ela sempre estudou... Assim... Para as coisas... Minha mãe... Ela é psicóloga... Mas antes... Ela fez faculdade... Depois que ela já teve os filhos... Assim... E ela sempre estudava... Assim... Tudo que a gente perguntava para a minha mãe... Ela ia estudar... Para responder a gente... Então eu vejo que as pessoas... Que querem ter informação... Sempre tiveram... Então não é que tem que estudar para ser pai... Mas tudo que você quer fazer bem feito... Sim... Eu queria uma vez... Eu queria criar orquídeas... Eu ganho muito orquídeo de minhas pacientes... Eu tenho uma árvore na minha casa... Falei... Gente... Vou plantar minhas orquídeas nessa árvore... E comecei... Eu comprei um livro... De criação de orquídeas... Vou estudar sobre... Criar orquídeas... Quando eu fui ter o Paulo... Eu comprei vários livros sobre bebês... Também fiz o curso... A gente dá um curso aqui... Fiz o curso... Eu também quis comprar ali... Eu falei... Vai que... Essas pediatras que não estão ensinadas na aula direito... Também vou comprar uns livros gringos aqui... Comprei esse livro tudo de... Que faz bebê dormir... Não dormir... Esses todos aí... Eu li todos... Ninguém agora vai falar que eu não estou sabendo... Então toda paciente que vem comigo fala assim... Eu li o livro tal... Li... Li o livro tal... Li também... Tudo quanto é livro... De parto... E de sono de bebê... De bebê chorar... Não chorar... Dormir... Eu já li todos... Porque eu adoro saber... Você não vai falar pra mim... Eu já sei o que fala nesse livro aí... E é bom por quê? Porque eu tenho minha visão crítica... Sim... Então a melhor coisa é você saber de quem que se trata a coisa assim... Você tem uma visão crítica... Então é bom você entender... E você já ter ali sua zona de conforto... Você já lê... Já sabe o que é aquilo ali... Isso que você está falando... Se você vai seguir ou não... Aí você vai ter... Vai ter sua... Seu discernimento... Né? Tem muita paciente que chega pra mim assim... O paciente chegou hoje na minha consulta e fala assim... Eu não preciso explicar... Você já sabe... Quer saber sua opinião... Ó... Eu fiz esse exame aqui... Eu já sei o que significa esse exame... Mas eu já li isso e isso e isso na internet... Qual que você acha que é certo na sua opinião? Eu falo... A minha opinião é isso... Por causa disso... Isso que você leu está errado por causa disso... Isso que você leu está errado por causa disso... Isso que você leu está errado por causa disso... Eu até abro lá as páginas da internet que ela abri... Eu te flipo... Por que está errado? O que a ciência diz? Então assim... A gente tem que saber com quem que a gente vai consultar... A formação dessa pessoa... Né? Então hoje... Quando a gente chama alguém para construir nossa casa... A gente tem que saber a formação técnica dessa pessoa... Se ele é engenheiro mesmo... Formado... Ou se ele... Aprendeu... Aprendeu de tanto fazer... Aprendeu... Porque ele construiu muitas casas... E aprendeu de uma forma mais leiga... Então... Porque hoje... Com acesso à informação... Ontem... A arquiteta que está fazendo o quarto da Rebeca... Me ligou... O que é Ezra? Meu pediatra está viajando... Meu menino tem infecção de urina... Olha o exame de urina... Aí eu falei... Aqui... Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou te mandar aqui o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria de Infecção de Urina... E você vai me falar o que é o tratamento... Fiz assim... Mandei em PDF para ela... Ela me respondeu... O tratamento é tal, tal, tal... Tantas ml... Tantas horas... Não é? Eu falei... É... Parabéns... Não é fácil ser médica? Ela morreu de rir... Eu falei... Tá vendo? Você pode procurar no Google, sua boba... Brinquei com ela... Assim... Então é difícil ser arquiteta... Ser médica é fácil... Então o que acontece... Se você quer... Ela não quer... Você quer saber a sua opinião... Eu falei... Não... É isso mesmo... A infecção de urina é uma coisa simples de tratar... Simples assim... Você já tem um diagnóstico e está com o exame na sua mão... O tratamento é essa bactéria que você tem... A primeira escolha é esse antibiótico... Calculando pelo peso do neném... Manda mensagem ao seu pediatra... Quando ele responder... Você confirma com ele aí... E tal... Mas o que eu falo assim... O que a gente precisa hoje... É um pediatra... É um médico... Que vai te aconselhar... Porque você tem acesso a informação... Né... Então muitas vezes... As decisões da maternidade... É você que vai decidir... Né... A... Miss Laine aqui está falando assim... Olha... É ótimo quando a mulher tem essa escolha... De poder parar e se dedicar para a maternidade... Claro... Muitas mulheres não podem mesmo... É uma escolha mesmo... É um privilégio... Né... Como eu disse no começo... É um privilégio... É um privilégio... Né... A mãe que precisa pôr comida dentro de casa... Ela não vai pensar... Não vai... Não vai ter um dilema... Eu preciso sair... Senão essas crianças não vão comer... Né... Então... Então a gente... A gente... A gente fica numa posição... É um luxo... Né... Essa liberdade de escolha... Né... Então... E aí a gente fica no dilema... Né... O tanto que vai... Vai ser bom para criança... Você sair... Ou ficar... Enfim... É... Aquilo que a gente falou... De ir e voltar nessas decisões... De acordo com o momento da vida da criança... Assim... Né... De acordo com o momento da sua própria vida... Que você está ali... Em termos de carreira... O que está acontecendo... Então... Por isso que eu sempre me perguntando isso... Eu realmente preciso... É... Eu sempre me pergunto isso... Assim... Ou é... Vaidade... Exatamente... Ou é do ego... Né... O ego... Né... Pra você falar... Que né... Que você está indo naquela posição... Você está ganhando tal... Que você tem que ter o carro do ano... Você tem que ter... Né... Então... Ou é... Às vezes... Aquilo que eu sempre falo... Não é nem pelo carro do ano... Pelo... Pelo ego... De trabalhar... De... Ou é pelo vício... Sim... A gente... É... É... Movido a isso... Né... A mulher... Como a gente desde criança... É... É feito assim... Né... A gente estuda... Porque você tem que trabalhar... Porque você tem que produzir... Porque você tem... Então você sabe fazer aquilo... Tipo... Se você parar... Você cai... Sabe assim... Você não... Então assim... Como se a gente não soubesse ser outra coisa... Outra coisa... Como se a gente não soubesse ser mãe... É... Né... E aquilo tal... Eu sinto isso as vezes... Uhum... Hoje de manhã mesmo... Eu só tinha uma reunião aqui na clínica mais tarde... Não precisava vir pra aqui cedo... E aí... Eu tava com as crianças lá... E aí... Eles começaram a... A brincar... E gritar... E eu recebi um telefonema de uma pessoa... Eu não conseguia falar com a pessoa no telefone... E aí... A pessoa falando comigo... E a Rebeca começou a cantar... 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 Lá... E aí... A pessoa tá assim... Quem tá cantando? Eu falei... Rebeca... Eu vou entrar no banheiro aqui... Que eu não tô conseguindo falar... Eu falei... Aqui... Eu vou ter que ir lá pra clínica... Pra resolver esse negócio com você... Porque aqui em casa eu não consigo conversar... Eu pensei assim... Gente... Eu não consigo resolver... Uma coisa... Era uma questão do jardim da casa... Uma coisa assim... Da minha casa... Eu não consegui resolver minha própria casa... Eu falei... Ainda bem que eu trabalho... Pensei eu... Porque se eu ficar só na minha casa... Eu não consegui resolver as coisas... Minha própria casa aqui nessa casa... Porque as... As crianças... As crianças gritando aqui na minha cabeça... Um correndo atrás do outro... Cantando... Cantando... Bem alto na minha cabeça... Eu falei... Ainda bem que eu tenho outro lugar pra ele... Porque se eu ficasse dentro dessa casa o dia inteiro aqui... Eu ia ficar biruta... Eu pensei... Gente... Como é que uma pessoa... Não tem a capacidade... De ficar na sua própria casa? Eu fiquei pensando... Gente... Mas... Aqui na minha casa... Eles não são meus filhos... Fico... Eu estou... Fiquei nervosa... De ficar com eles... Aqui... Então é tão engraçado isso... Que as vezes eu me pego... Cansada... De ficar com meus próprios filhos... Assim... Mas cansa... Criança exige muito... Temanda muito... E eu fico assim... Eu não canso... Eu não canso do meu trabalho... Não canso... Posso ficar horas atendendo minhas pacientes... Trampar... Tua energia... E as vezes... Por que? Porque eu fui preparada... Pra quê? Gente... Minha vida inteira... Anos de escola... De faculdade... Eu fui preparada... Criada... Treinada... E adestrada... Pra ser isso aqui... Isso aqui... Eu fui adestrada... Pra ser isso... Eu não fui adestrada... Pra ser mãe... Entendeu? Faltou... Então assim... Eu fico assim... Meu Deus... Por que que junto... Faculdade de medicina... Não fizeram... Umas disciplinas ali... Assim... De mãe... Dona de casa... Né... Como... Tolerar... Como... Criar... Ficar... Vamos fazer almoço... Sem ser interrompida... Ou então assim... Enquanto faz o almoço... Conversa com as crianças... Atende telefone... Sabe... Aquilo pra mim... Me estressa... Ai que estranho... As crianças... Correm... O outro puxa... O outro derruba um negócio no chão... O outro não sei o que... Ai... Vamos correr pra clínica... Tão de pacientes... Ai... Não... Relaxa... É tão bom assim... Uma paciente aqui... A outra... Chega uma paciente grave... E a outra sangra... Ai... Fica tranquilo... Sabe assim... Lá no CTI... Tanto menino no CTI... Você... Ai... É tão fácil aqui... Todo mundo monitorizado... Tudo assim... Aqui... Aqui as coisas são... Sob controle... Apesar de parecer um caos... Mas a gente... A gente tá treinado pra isso aqui... É... Então... Isso com a gente médico... Imagino que em outras profissões... Talvez aconteça a mesma coisa... A gente tem uma visão... A gente tem uma visão muito romântica da maternidade... Né? Bebezinho no becinho... É... Né? Bonitinho ali... Ai você pega, dá o peito... Arrota... Ó... Bota no becinho de novo... E fica lá... Depois brinca sozinho... Aí toma um chá com as amigas... É... Ai vai brincar... Bota as três bonequinhas lá... O bezinho fica brincando com as bonequinhas... É... É o que... É o que vem pra gente, né? É... É o que vem pra gente... É o que vem pra gente... É... A gente brinca de boneco...